Opa E aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez que eu quero perguntar Dessa vez aqui Mais EP Os queridos do México Temos que fazer uma sériezinha né cara Sim Vamos lá que parou no meio Do cara que destruiu lá O Poroli Não sei o que Ah mano Destruiu o bolinho dele lá Tá ligado né Ficou fulido Não tem jeito Ah Mas a gente Cara Eu preciso deixar aquele likezão A gente já se inscreve aqui embaixo do canal Ativar o sistema importante Também é caro Se tornar um membro aqui né cara Com certeza mano Quem puder se tornar um membro Vai ajudar demais Ter acesso aos animes semanais antes né Todo o conteúdo do canal antecipado Animes exclusivos É muita coisa É só vocês darem uma olhada na descrição Que tem tudo aí Que nós temos no sistema Pra todo mundo que é membro Muito obrigado tá Vocês ajudam demais Um agradecimento mais que especial Aí a lenda do nosso canal Gabriel Muito obrigado por ajudar tanto Só agradecimentos E bora lá né cara Exato Foi muito muito bem Muito obrigado por esse apoio Incrível Que a gente não já ia te agradecer Sem a gente não estar aqui Então muito obrigado E cara Então sem muito mais delongas Bora lá Bora vai Toma uma caixinzinha Desculpa Vamos lá Um Dois Três Vai Sete Oito Nove É Você até tentou fazer a bone Várias explosões Mano Sim E esse golpe dele é desleal né mano Que vem por baixo Acerta o estômago Tá ligado Vai tirar o ar mano E esse golpe dele é desleal né mano E esse golpe dele é desleal né mano E esse golpe dele é desleal né mano Tchau E esse golpe dele é desleal né mano Olha a moeda, hein Mas ele nem tem a moeda pra apostar, tem? Não, ele tem, pô Ele ganhou Ele pegou do bicho, esqueceu O do fogo, mano A explosão que eu tô falando Ah, tá Eu tanco Essa legenda aí É BR, hein, mano Eu tanco Se ele virar e falar assim, mano, toma as 10 Deixa que o pai, ele tanca ali, mano Caralho, ó, ele falou, mano, né Nossa, caramba Vai tankar nunca, mano? Nunca que ele tanca 5, mano Mas ele falou que ia 10, né Falou que ia pegar Não, agora é 9, né, irmão Também sem roubar, né Ele vai deixar ele tanca, mano Não quer nem saber Caramba, já tá na última E tudo isso motivando pra uma mulher Que tá enganando ele Então Ele se lembra Eu acho muito foda Se ela não fosse uma meretriz Ele já sabe, mano Mano, eu sei que o Prota tancai Se eu tinha pra ele, mano É quebrar Não, o Prota não é dessas Deixa eu tomar os 10, mano Levantou É Isso aqui o cara não vai cumprir É óbvio Burraldo Burrão Essa legendinha é muito boa, né Burraldo Burrão Bom, a gente já sabia, né Caramba Vai quebrar ele Um bolinho aí Eu vou de lixo ainda Ele vai ganhar Lembra que se tancar os 10 Tá apostado a moeda, né Não sei se ele vai cumprir a promessa, né Aposta, né Ah, eu acho que não O que que garante ele, né O cara dá pra dar uma sua E tirar a moeda dele Ó, esse é um conceito novo pra gente, hein Tipo, o conceito das duas linhas O conceito de Mago Branco Mago Escarlate, né Ah, esse cara Mano, todos os vilões Tão nesse anime Tão no mesmo estilo, tá ligado Uns caras no agitão Não é aquele vilão que, tipo Você consegue entender O lado dele E consegue entender Que eles têm um objetivo Às vezes que, tipo Tem certa coerência Tem alguns que estão Até objetivos nobres, tá ligado Uhum Aqui é só Cara, é mal por ser mal Tá ligado É Ó, cara Me machucou ele, hein Uhum Caralho, mano Então vai ter uma competitividade, mano Entre esses dois, né Não, eu acho que não Ele vai ficar de boa É, ele é tancão, né É Mas tá machucando, tá É Quer ver, ele vai falar Dez Ó Estourou tudo, mano Toma Caramba Aquele que é bom, mano Pra amassar, cara Encheia Nossa Olha isso Que beleza, mano Que EP Cara, tá tudo certo Com o teu BS Vai, cara Sai, cara Óbvio que tá, velho Caralho, as verdes Do braço do homem Sim Ó, mais um Toma Olha que da hora Reflexo das pedras É O cara tá até me cansado Tá Ó a pose Caramba Virou contra ele Olha só Aqui cê faz Aqui cê paga Foram dois golpes Mano, só que na cara Eu não estou É Porra, salvo pelo gol Mano, não precisa Ah, já acaba Que isso daí Faz assim Vai acabar Vai dar um soco, mano Olha só Botou pra voar Ó a estrela lá Ó a estrela lá Gelou, né Gelou, né Dá um suplex Dá um suplex nela, mano Só um suplex, mano Só um suplexinho Ah, dá um suplex nela Vai mandar Gelman suplex Toma Toma Ah, cara Isso aí, mano Nossa Que da hora Ele mandou Gelman suplex Eu ainda falei Ai, meu Império Ai, cara Ainda falei, mano Esse aqui é Deu logo mais de ouro, mano Porra É, falou lá Coisa de ouro Vai chamar ele pra party Vai dar uma estrela Pra ele, eu acho Que da hora Niño Cara, mas você sabe quem também Seria até mais forte do que o Mesh Aí Ah cara, você exatamente está falando Membros do canal, né Claro, né mano São mais de 700 dias já pronto Todo conteúdo antecipado Aninhos exclusivos Ajuda muito a dar o canal de pé E vai dar um apoio enorme, né cara Se pode conferir na minha descrição Pode pedir mais, velho Sim Olha lá a galera Que é do Silvio Mano, tá me lembrando Dos Silvas do Black Clover, mano É verdade, né A galera que era também da realidade Ai, ó Os caras que a gente pensou Que era de fora não é É, mas eu supus Eu supus que você deu uma casa, né A gente está achando Que é brincadeira Ó, ó Tá Ah Ah o caramba pegada bem Harry Potter mesmo também né bem legal a ideia de ser irmão a casa além é mais ou menos é que a sensação serina né cara mais ambiciosa e tal E aí E aí E aí E aí E aí Tá falando a receita. Tá falando a receita. Ah, os caras vão voar, Nino. Vão. Ele fala isso. Ó lá. Ele vai entrar bem lá, quer ver. Ele vai entrar bem lá. Caramba, isso tem três, não é nada? Quatro. Quatro? É, duas aqui. Uma que vai em curva e mais uma por cima. Não. Então, aí as listras, né? Foi o que pareceu, pelo menos. Pode ser que você... Ó lá. Ah, não. Pode ser que essa aqui vem de cima, ela curva e é a mesma, né? É, então três. Ah, então. Falei que era três. Nossa. Meu Deus. Transforma ele no boneco. Mas se ela não dá foto de aluno, mano, ela não tá morrendo, desaparecendo. É, então. Ó lá, a janela é a primeira. Tem várias ali. Ah. O que é isso, velho? Ele já foi. Ah, mas é da hora, Brazão. É, isso é da hora, Brazão, cara. Ah, mas ele já entrou lá bem. Isso é louco. Isso ali é muito bom, cara. Foi. 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 Esse anime é muito bom, cara. É bom, mano. Eu gosto. É bem divertido. Mas é isso, né, rapazes? Queria agradecer muito a cheio aqui de coração. Achei aquele likezão e valeu. Falou. Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro. O cara é um... Meu, sem palavras pra ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força insana aí no canal. Membro Estouro. Fica aqui o nosso agradecimento pra você. Valeu por estar ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, Gabriel. Você é o... Mano, uma lenda entre as lendas. Como já falei, tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica seriamente especial a você, mano, que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente, por gostar tanto do canal, por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara. É isso, cara. Obrigado. Obrigado.